... com o Nanu como protagonista. É o capitão que assume a marcação do pontapé do quarto do Círculo. Bola já levantada para o coração da área. Afasta o Santa Clara, remate de ressaca. A feira muito desenquadrada, a tentativa é de Pedro Pelá. Uma equipa que não pressiona muito alto, mas está a aproveitar o vento para subir um bocadinho as suas linhas. Já vimos há bocado logo naquela primeira recuperação do Nanu. Bola colocada em profundidade é para Edgar Costa. Chega ainda há tempo antes da... ... e cá o Villarueva. Internacional venezuelano, este ex-Málaga, contratado pelo Santa Clara, bem no corte Zainadine. Já para o pontapé do quarto do Círculo, cá está a levantar Ossama Rachid. Afasta outra vez a defesa do Marítimo, foi através de Pelágio. Obrigado Edgar Costa, ele que inicia o contra-ataque, mas há falta. Exatamente, para ter cuidado com os braços. A interrupção de correr para estar fora da área. Vamos para a livre. Bate Ossama Rachid, o tiro de Rachid! E grande defesa. Enorme intervenção de Amir, não sei se ela ia lá. E agora, novidade, não é Rachid, é Salomão. Não descanso ao iraquiano, bate Diogo Salomão, já vem formado no Sporting, cruzamento tirado, não consegue visar a baliza do Marítimo. Com costinha, não perde a bola, o brasileiro passa para a esquerda, é para Fábio China. Cruzamento de China, corte de Miquel Villanueva Alvarez, o Venezuela. Jogava bastantes vezes. Foi para o Tondela, para o Ferença, aliás. Tira o Santa Clara, ainda em essência maritimista, atenção a Joel, remate do Cabrares, sai guarda-redes, porque é uma zona de muita confusão e de muita incerteza. Acaba por ser Joel, em missão defensiva, a fazer um grande corte. Bola já lançada, remate de ressaca, mas sem direção. Tentativo. E o Marco guarda-redes também, pisar a pequena área, para controlar melhor a profundidade. Estamos no último minuto dos 45, cruzamento tirado por Corré, é a grande defesa de Marco. Cá está mais uma vez, acaba por deixar escapar o brasileiro, o Tiago Santana a ficar com a bola. Acaba travado em falta, foi puxado. E ganóis da primeira liga portuguesa, o que tem no cardápio, são três empates e duas derrotas. A ver se consegue, a sexta remate de Rachid, sai à figura de Amir. Agarrou. Insiste a Fábio China, dá para René Santos. Ao extremo, transformar-se o central, toque de Zanadini, e a bola morrer nas mãos, da Marco Pereira. A segunda parte, está a baixar mais no terreno, e é preciso que o médio, o médio, liberte mais espaço, crie mais espaço, seja mais criativo. E só Rachid não é suficiente. Andressan Carvalho, dá para Carlos Júnior, chega primeiro do que Nanu, foi em esforço, mas compensado, tem o apoio de Mansur. Não entra depois o passe, do brasileiro para o compatriota, ainda o Santa Clara, Mansur, o cruzamento e o golo, marca a formação do Santa Clara, marca... É fortíssimo. Está Pedro Pelage, a colocar a bola dentro do ar, e não chega René, afasta o Santa Clara, sobra ainda para Fábio China, remato de China, muito desentendrado. E sem perigo, para a baliza de Marco, por uma bola a zero, vale o golo de Tiago Santana, marcado aos 57 minutos, tentativa de reação madeirense, cruzamento de Edgar Costa, sobra para Milson, tira Rafael Ramos. O marítimo encostar às cordas, o Santa Clara Nanu, cruzamento tirado pelo guineense, para a zona de Milson, assistência de cabeça era para Joel, remato de Edgar Costa, a bola sofre um desvio, e é na direcção da baliza, e dá a canto. João Afonso, para impedir um grande susto, na baliza de Marco Pereira, nem mais. Foi o central, a estar no sítio certo, que já batido por Edgar Costa, que é um grande defesa, de Marco Pereira. Esta é daquelas que... o marítimo consegue posicionar-se bem, no caso de não conseguir recuperar a bola, logo quando aperte, perto da área do Santa Clara. Mansour, para Carlos Júnior, a meter para dentro. agora de Anderson Carvalho, ainda Carlos Júnior, cruzamento tirado para cima da baliza, cabeceamento de Tiago Santana, e 2 a 0, para a formação açoriana, e... ...plena nesta segunda parte. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida, aproveitar os erros, mas ainda sem conseguir atacar muito bem, isso é inigável. Cruzamento de Nano, o remato de Edgar Costa, sai muito, muito por cima. Fica frustrado, com entrar a Fábio Tabuzo, com o leixo, rapidíssimo. Diz a Pesce, e atenção agora, o Santa Clara pode matar, em definitiva, a partida, o Samarashi, leva à companhia de Carlos Júnior, bala metida para o brasileiro, remato de Carlos Júnior, grande, grande defesa de Amir, a esticar-se todo para... Pelágio, um cara para Rodrigo Pinha, ele que descai sobre a faixa, ainda Rodrigo Pinha, trazer aqui para as costas, remato do brasileiro, para a esquerda, vai ao lado. Tem muita... Marítimo. Sem dúvida, Tiago, muito bem, o central flusuelano, se continuar assim, pode ser que temos central, muito bom na primeira liga. As paradas, dos madeirenses, segue o jogo. É canto para a formação, do Santa Clara, levanta o Samarashi, o cabeceamento, sai ligeiramente por cima, a tentativa de Rufina. Terá de um médio ofensivo, o Guitano, se traz alguma coisa. Atenção ao cruzamento, e estar muito perto do Marítimo, de reduzir no marcador, Carlos Júnior. remato contra o corpo de Zanadê. Félio Ramos fica curto, ainda a existência de Fábio China, bola enviada para o coração da área, não chega à zona de finalização. Estava lá Joel, estava também, está a musa, depois ainda a existência de Nanu, contra o Jean Cleber. mal, muito mal, agora o brasileiro, bola diretamente para as mãos de Marco. René. Este Rafi Kitane, para a projeção, para a projeção atacante oferecida por Nanu, vem para dentro, remata de pé esquerdo, para as vezes, de Marco Pran. Obrigado.